FALANDO EM MISTICISMO Falando em misticismo, existem algumas descobertas místicas e inexplicáveis no mundo que você também vai querendo ouvir. Fique ligado para ver uma uma amaldiçoada, uma roda espiritual de propósito desconhecido e pedras misteriosas cuja essência ainda não é compreendida. SEX-AI-UMAN Um objeto não menos misterioso está localizado do outro lado do mundo, no Ubi-Lu. SEX-AI-UMAN, uma cidadela local de guarnição e complexo de templos encontrados perto da capital da antiga civilização inca. As paredes ameadas são feitas de blocos de pedras gigantes, com até 6 metros de altura, pesando mais de 300 toneladas. Os blocos são tão apertados juntos que você não pode colocar uma lâmina ou um pedaço de papel entre eles. Lembra as pirâmides egípcias, não? Quem poderia erguer uma construção tão grandiosa há muitos séculos sem equipamentos e ferramentas especiais? Segundo cientistas, os antigos incas fizeram isso. Embora não tivessem ferramentas especiais, eles eram uma civilização avançada, capaz de criar um milagre feito pelo homem. Sim, mas não tão elaborado, complexo e misterioso. Como eles fizeram os blocos? Como eles os elevaram às alturas? E como eles os pressionaram e prenderam juntos? Qual era o sentido de tais esforços para construir uma cidadela em um local inconveniente? Os teóricos acreditam que isso não faz sentido e que Sacsayhuaman foi erguido por uma civilização mais antiga que os incas. Segundo eles, era altamente desenvolvida, avançada e tinha uma tecnologia com a qual só podemos sonhar. Esse é o caso em que essa teoria parece mais convincente do que a oficial.